Há espíritos que só São Miguel pode destruí-los E se é só São Miguel, então nós precisamos invocar Porque foi Deus que disse, foi Deus que declarou São Miguel Arcanjo é aquele que tem a espada da justiça É o príncipe da igreja de Jesus Cristo É por ele que todos os principados e potestades Espíritos imundos que pairam pelos ares Como nos ensina São Paulo na carta aos Efésios É por ele que esse mal é dissipado E que todos os filhos de Deus podem encontrar a paz Ensine outras pessoas a invocar São Miguel Arcanjo no combate Eu quero junto com você começar esse combate Mentalize a imagem de São Miguel Arcanjo Esmagando a cabeça de Satanás Eu te convido a traçar o sinal da cruz O sinal da salvação sobre você Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém E agora juntos Rezemos pedindo A São Miguel Arcanjo Que nos defenda De todo o mal Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Nosso abrigo Nossa cidadela Contra todas as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Diga comigo Declare agora em nome de Jesus Eu Proclame aqui o seu nome Completo Em nome de Jesus Cristo Corto de mim e da minha família Toda contaminação espiritual Toda fúria do demônio Toda seta E todos os dardos Inflamados do inimigo Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Quem como Deus? Quem como Deus? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Diga comigo. Declare agora em nome de Jesus. Eu. Em nome de Jesus Cristo. Corto de mim e de minha família toda maldição, todo julgo hereditário negativo. Eu me lavo agora, juntamente com todos os meus, no sangue de Jesus Cristo. Eu. Em nome de Jesus Cristo. Te proíbo de tocar em mim e em minha família. Eu. Em nome de Jesus Cristo. Te proíbo de tocar em mim e em minha família. Eu. Em nome de Jesus Cristo. Te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 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 Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela, contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Diga comigo, declare agora em nome de Jesus. Eu. Eu me escondo agora sobre a proteção do Altíssimo e me abrigo sobre o manto protetor da Virgem Maria e de todos os santos e santas, bem como sobre a poderosa intercessão de combate de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos. eu agora declaro Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha família, de tudo que tenho e de tudo que sou. O sangue de Cristo que lava e liberta, me lave e liberte e cubra com o seu poder a nós e as nossas famílias. eu em nome de Jesus Cristo te proíbo de tocar em mim e em minha família. eu em nome de Jesus Cristo te proíbo de tocar em mim e em minha família. eu em nome de Jesus Cristo te proíbo de tocar em mim e em minha família. quem como Deus ninguém como Deus quem como Deus ninguém como Deus quem como Deus quem como Deus ninguém como Deus ninguém como Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Nosso abrigo Nossa cidadela Contra todas as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Cristo Amém Pela sua casa Pelos seus bens Pela sua vida financeira Pelo seu trabalho Pelos seus relacionamentos Pelo seu matrimônio Pelo seu estudo Pelo seu namoro Pelas suas convivências E diga com toda fé Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Eu Em nome de Jesus Cristo Te proíbo de tocar em mim E em minha família Quem como Deus Ninguém como Deus 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 Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio, nosso abrigo, nossa cidadela contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Diga comigo, declare agora em nome de Jesus, para que todo mal seja dissipado, para que toda doença seja exterminada, para que toda opressão que pesa sobre esses que fazem essa oração, seja de uma vez por todas destruídas. Eu, em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim e em minha família. Eu, em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim e em minha família. Eu, em nome de Jesus Cristo, te proíbo de tocar em mim e em minha família. Quem como Deus? Ninguém como Deus? 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 Juntos, juntos, envoquemos o poder de Deus pela ladainha de São Miguel Arcanjo, dizendo, Senhor, Senhor, tende piedade de Deus, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Espírito Santo, tende piedade de Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. E, agora, Senhor, atenção, Senhor, tende piedade de piedade de acaso, cada dia, do meu Deus. povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém.